Tem dois montes aí, dois baralhos, dois baralhos, eu vou te dar a livre escolha de você escolher um baralho, só que o baralho que você escolher é o baralho que você vai usar, escolha um baralho, que é meu louco, não, está bom, está bom, pode vir, leva, mistura Você é mágico, qualquer movimento suspeito que eu fazesse, você me corta, ou se você percebe que eu fiz algo de rádio, você me corta logo, então a partir do momento 7 eu vou me baralho, porque nós conectamos nossa energia, percebe essa cena, então dá um corte, fica completo, Corta de novo e completa Já? Pega algumas cartas de cima e põe embaixo Faz reforçamento Corta, corta e completa Agora faz de novo o último refor E deixa o baralho na mesa E deixa o baralho na mesa Até agora tem algum movimento suspeito? Não Ok Meu monte ou meu baralho? Teu baralho Eu vou escolher uma carta aqui, você escolhe uma carta no meu baralho Então como você vai escolher? Corta o baralho Eu mori da carta Ok, mostraba camera? Não pode, vou mostrar Deixa o baralho na mesa E deixa o baralho na mesa Para perder mais essa carta da um corte, eu completa Corta de novo, completa Corta de novo, completa Tem como essa baby carta, você escolheu? Até agora não? Ok, teu monte, meu monte. A carta que você memorizou aqui, tira aí no baralho. Vou fazer a mesma coisa. Foi o primeiro a tirar. Eu te disse que a nossa energia estava conectada. Tudo o que eu fiz, você fez. Inclusive a carta que você memorizou foi a carta que eu memorizou. Pela primeira vez, dizes pra nós qual foi a tua carta? 8 de espada. Abre. Esse não fica assim pra mim. Exatamente. Começou, eu vou fazer uma carta. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Aqui são quatro capas, não é? Aqui são quatro capas. Mistura? Mistura? Vocês vão dizer para? Para. Para aqui. Aqui? Sim. Ok. Estão a fazer? Tem duas cartas. Afaste. É assim? Tens uma carta. Tens uma carta. Eu vou virar. Vocês vão memorizar a carta. Até não vou virar, vou fechar a vista mesmo. Mostra para cá. Já? Já. Ok. Fecha e deixa virado para baixo. Como? Assim mesmo. Você também? É para falar vira assim. Não. Tá bom. Corta a baralha onde você quer. Você pega esse outro monte. Coloquem vocês cartas. Onde você escreve? Coloca-te. 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 Tem uma meta. Comenta-te. Vai parar isso agora. Bellas . que eu sou para hoje. Tá vendo? É assim. Vocês de hoje viram uma carta, você dispara. Eu estava fazendo reforção. Você dispara. Me discorde da carta que você me mora. É assim. Você me discorde da carta que você me mora. Ok, um discondente daqui. Outro discondente daqui. Estava fértil. Espera. Estava começando a ficar interessante. Fogo na fogo. Estava gostando. Você me mora sua carta vermelha? Sim. Que carta você me mora sua? 4 de lenço. 4 de lenço. Ainda vou te bugar, calma. 4 de lenço. Que carta você me mora sua? 17. 17. 7 de lenço. 7 de lenço. Ok. O que é isso? Ei! Ei! Eu vou te dar o nome da canada. Eu vou te dar o nome da canada. É isso? Até agora, tudo limpo. Tudo justo. Eu gosto de pringar com fogo. Da, eu gosto de novo. Eu gosto de novo. Sim, sim! Eu gosto de novo. É assim, Didi peça para deitar essas cenas, eu só quero cinza das duas cartas. Até pisa, primeiro mastiga depois de ver. Pega esse dedo também. É outra série. É assim. Nada. Tá a ver. Tá? É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Pega o calculador. Tome o celular. É assim que o celular. Ok. Pega o resultado do que daí. Certo. É assim. É assim. É assim. É assim. Ok. É assim que a carta está regenerada. É assim. É assim que a certeza. É assim. 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 Não dá. Não, dá uma posição 35. Você viu? A carta a ser escrita? não sei ver o leia me dá baralho ok mal dá um baralho normal vou tirar uma carta essa de profissão vou colocar dentro da caixa vou tirar aqui dentro da caixa tá vendo tipo eu vou passar a carta se você vai dizer para parar dispara aqui vou tirar aqui os dois montes aponta aponta onde estes montes não vai trocar não vai trocar não tem decisão oposta esse monte que você apontou nesse então vamos utilizar essa carta aqui como uma carta guia tá apanhando se você apontasse para esse monte nós vamos utilizar essa carta dois tá apanhando então vamos utilizar esse oito vamos fazer um monte de oito cartas como diz essa carta uma duas três quatro cinco seis sete oito cartas tá apanhando seria muita coincidência se nesse monte aqui em cima tivesse um oito e nesse monte também tem um oito mas vocês sabem que um valor de carta tem quatro naves e eu fiz uma carta tirei uma carta como profissão até que seja bem bem Obrigado.